Pareço um sonhador Mas sei muito bem quem sou Vou lutar até chegar o fim Quero sempre proclamar Todo tempo e lugar Que Jesus um dia voltará Pareço um sonhador Mas sei muito bem quem sou Vou lutar até chegar o fim Quero sempre proclamar Todo tempo e lugar Que Jesus um dia voltará Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Foi Deus quem me chamou Pareço um sonhador Mas sei muito bem quem sou Vou lutar até chegar o fim Quero sempre proclamar Todo tempo e lugar Que Jesus um dia voltará Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Foi Deus quem me chamou Foi Deus quem me chamou E eu disse sim 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 Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Foi Deus quem me chamou e eu disse sim Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Eu sei que sou jovem, mas eu sou mensageiro Foi Deus quem me chamou e eu disse Deus quem me chamou e eu disse Deus, eu disse sim Gabriel, Gabriel eu tinha um sonho que a gente tava velho Nossa cara, vai dormir E aí E aí E aí